Olá, sejam muito bem-vindos ao curso Kit Popotinha Baby. A aula de hoje é da nossa naninha de apego. É uma aula bem rápida e fácil, ela é uma manta bem fácil de tecer, vocês vão gostar muito de tecer ela. E esta mantinha aqui eu teci com agulha de 13,5mm, porque a gente precisa de uma agulha um pouquinho mais larga para os pontos ficarem bem macios e essa mantinha ter bastante flexibilidade e ficar gostosa ao toque, tá? Então, eu trabalhei no curso com uma agulha de 2,5mm, mas pra mantinha é a única parte do curso que eu trabalhei com uma agulha de 3,5mm e vocês podem também trabalhar com uma agulha de 4mm, tá? Pode variar de 3,5 a 4, tá? É importante que a agulha seja de uma numeração maior mesmo. Para tecer essa mantinha eu trabalhei com os fios naturais 6 cabos da Sisney, como já falei nas outras aulas, todo o kit foi feito com o mesmo fio. A cor principal aqui foi a rosa, que é o 0048, e pro detalhe aqui da parte do acabamento eu usei a verde, que é a 00167, tá? Vocês vão precisar aproximadamente aí de 70 gramas do fio rosa e aproximadamente 30 gramas do fio verde, tá? Na descrição desse vídeo aqui, vocês têm lista de material completa da Naninha, mas no vídeo de introdução eu passo relação e gastos de material do curso completo, tá, gente? Então, é importante que vocês assistam o vídeo de introdução, independente se tu comprou o curso completo ou se tu comprou só a parte de amigurumis, que daí tu também tem acesso a essa aula, tá? É importante que vocês assistam o vídeo de introdução, porque lá vocês sabem tudo o que acontece em aula e vocês sabem o custo total de material pro curso todo, tá? E todos os detalhes também. Esse laço aqui vem lá do site da Leilarte Aviamento, assim como essa florzinha de aviamento que eu costurei aqui na minha Naninha, é tudo lá do site da Leila. Os acessórios, como vocês sabem, são opcionais, mas se vocês quiserem usar os mesmos acessórios que eu, é só vocês acessarem aqui a descrição e ir lá no arroba da Leila e comprar com o nosso cupomzinho de desconto, vocês ainda ganham desconto na compra, tá? E lá vocês encontram todos os acessórios pros amigurumis de vocês, tá? Então, ó, a nossa Naninha tem medida 30 por 30, é uma Naninha de apego, aquele planinho mesmo que a criança carrega junto, mas lá aqui na aula eu digo pra vocês como fazer ela maior, tá? Se vocês querem fazer ela estilo manta pra bebê, vocês podem fazer ela maior e eu digo aqui na aula como que vocês fazem ela maior, tá? Ela é super fácil de tecer e esse ponto aqui, gente, ele é lindíssimo, ela ficou bem macia, bem gostosinha. Além desse fio aqui ser maravilhoso por ele ser 100% algodão e não ter brilho, eu amei ele pra fazer peças baby, ainda ele é um fio aí com uma textura maravilhosa, tá, gente? Então, ó, a aula de hoje, então, é da nossa Naninha de apego, eu espero que vocês gostem, estejam gostando do curso, e sem mais delongas, eu não vou mais me espichar informações na descrição desse vídeo, visita a nossa loja lá do WhatsApp comercial e fica por dentro das novidades que estão sempre chegando na loja ou nas nossas redes sociais, a gente tá sempre anunciando todos os cursos e PDFs que a gente vai lançando, tá? Então, bora pra essa aula, bora crochetar? Então, vamos fazer agora a parte da Naninha do nosso kit pra acompanhar a nossa hipopótama, tá? Nossa popotinha. Então, aqui, ó, nossa popotinha e daí a Naninha que acompanha ela tá aqui, ó, eu já tô com a base dela pronta e eu vou ensinar agora pra vocês como que a gente vai fazer esta base aqui, ó, pra fazer a Naninha com este ponto aqui, ó, super lindo e fácil de trabalhar. Então, eu vou te mostrar como que a gente vai fazer a base da Naninha, tá? Pra fazer a minha Naninha aqui, eu tenho 51 pontos, tá? Na minha Naninha e a gente tem que ter sempre uma pontuação ímpar pro nosso trabalho, pro nossos pontos darem certo, tá? De medida, eu vou ficar de 30 por 30 da minha base da Naninha, tá? Sem contar aqui depois a parte que a gente vai fazer a barra dela e os acabamentos, tá? Então, só a base aqui da minha Naninha tem 30 por 30 e vocês têm que trabalhar com uma pontuação ímpar, tá? Então, vocês podem ir, se vocês quiserem aumentar o tamanho dela, é só vocês fazerem mais pontos, mais correntinhas na hora de iniciar, mas lembrando que tem que ser uma pontuação ímpar. A gente vai trabalhar esse ponto aqui, ó, super bonito, tá? Então, ó, pra gente trabalhar ela, então, ó, como eu falei pra vocês aqui, eu tenho, né, 51 pontos pra essa medida de Naninha. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a pontuação num modelo um pouquinho menor aqui, tá? Se vocês querem fazer do mesmo tamanho que eu, então, vocês vão botar 51 correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui só com um pouquinho menor, pra você só pegar como que a gente vai fazer a pontuação. Então, vocês vão trabalhar assim, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Suponhamos que aqui eu já tenho as minhas 51 correntinhas ou o tamanho que vocês querem pra Naninha de vocês, tá? Se eu tô fazendo um tamanho menor, só pra mostrar como que vocês fazem os pontos, tá? Eu fiz aqui, então, 11 correntinhas, que é o número de pontos que eu vou ter aqui, tá? Vou fazer mais uma pra virar, porque a gente tem que voltar aqui na décima primeira. Então, eu venho aqui e vou fazer, ó, essa primeira volta aqui, eu vou trabalhar ela só ponto sobre ponto, tá? Vou trabalhar aqui, ó, um ponto pra cada ponto da base aqui, até chegar lá no final. Lembrando, então, que nós temos que ter sempre um número ímpar de pontos pra dar certo, tá? Na minha base de Naninha ali, eu trabalhei 51 pontos e trabalhei por 30 centímetros, tá? Ó, vou seguindo em pontos baixos por todo o meu cordão de correntinha, na primeira volta. Agora, na partir da segunda volta, que a gente vai começar a trabalhar o ponto trabalhado, tá? Então, a gente vai girar a nossa Naninha desse jeito, vai dar uma correntinha, vai girar a nossa Naninha e vai vir direto no primeiro ponto, fazendo um ponto baixo tradicional, ó. No próximo ponto, em vez de eu fazer o ponto baixo normal, eu vou pegar o ponto baixo aqui embaixo, ó, no pé do ponto baixo. No próximo, eu vou fazer o ponto baixo normal, pegando aqui, ó, no ponto baixo. No próximo ponto, em vez de pegar o ponto aqui, eu venho aqui embaixo do ponto, ó, no ponto embaixo e pego o meu ponto normal. O próximo, eu vou fazer o ponto baixo normal. No próximo, eu vou vir aqui no pé do ponto e fazer um ponto baixo alongado, ó. No próximo, eu faço o ponto normal, no próximo, eu venho aqui embaixo e faço o ponto alongado. No próximo, o ponto baixo normal, e no próximo, venho aqui embaixo e faço o ponto baixo normal. No último ponto, eu sempre vou terminar com o ponto baixo normal. Eu sempre começo e termino com o ponto baixo normal. Dou uma correntinha pra girar, e a próxima volta aqui, eu vou fazer só um ponto baixo pra cada ponto que eu tenho aqui, sem trabalhar o ponto alongado, tá? Aqui, a gente sempre vai voltar o nosso lado avesso da naninha aqui, trabalhando só ponto sobre ponto tradicional aqui, ó. Fazer toda a extensão dos meus pontos aqui em pontos baixos, tá? Então, sempre o lado avesso é só ponto sobre ponto. Dou uma correntinha pra girar, e agora sim, a gente vai trabalhar o ponto... O ponto trabalhado. Então, no primeiro ponto, eu já faço o ponto baixo normal. E no próximo, em vez de eu fazer o ponto baixo aqui em cima, eu venho e faço o ponto baixo alongado. Pegando ele lá embaixo, ó. No próximo, eu faço o ponto normal. No próximo, em vez de eu pegar o ponto aqui, eu venho aqui embaixo... No pé do ponto lá embaixo, eu faço o ponto baixo alongado. Ó, no próximo, eu faço o ponto baixo normal. E no próximo, eu faço o ponto baixo alongado. E assim, eu vou intercalando os pontos, ó. No próximo, eu faço o ponto baixo normal. No próximo, eu vou fazer o ponto baixo alongado. No próximo, normal. Alongado. E eu sempre termino com o ponto baixo normal, tá? E eu sempre tenho que cuidar que eu nunca dê alteração na minha pontuação, tá? Se eu comecei com cinquenta e um pontos, eu tenho que terminar na última carreira com cinquenta e um pontos. Aqui, no caso, eu tenho onze, porque eu tô fazendo uma medida menor, só pra vocês verem. Correntinha e o lado avesso é só ponto baixo sobre ponto baixo. Então, no lado avesso, ó, eu só vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto, seguindo aqui a minha pontuação, ó. Então, no lado avesso, não tem ponto trabalhado. O lado avesso é só ponto sobre ponto, ó. Tá? Então, a gente vem e faz um ponto pra cada ponto. Correntinha e agora sim, no lado direito da peça, onde a gente faz o ponto trabalhado. O primeiro ponto é sempre ponto baixo normal. E a partir do segundo ponto, em vez de eu fazer o ponto aqui em cima, eu já pego ele aqui embaixo, no pé dele. Fazendo o ponto baixo alongado, ó. No próximo ponto normal, no próximo, em vez de eu pegar aqui, eu pego aqui embaixo no ponto alongado, ó. E assim, eu vou seguir aqui fazendo o meu trabalho, ó. Um ponto baixo normal, no próximo, venho aqui embaixo e faço o ponto baixo alongado. No próximo, ponto baixo normal, que é o último aqui. E encerro. E aqui, ó, a gente já tá trabalhando o nosso pontinho... Alongado. Olha que bonito que já tá ficando, tá? Então, essa aqui, como eu falei, é uma medida menor, mas eu vou fazer por cinquenta e um pontos, que foi o que eu fiz aqui na minha. Se vocês querem maior, é só vocês fazerem mais correntinhas e depois mais carreiras retas. E eu fiz trinta centímetros de naninha e tenho também trinta centímetros na quantidade de correntinha, tá? Eu tenho que fazer um quadrado, bem como vocês estão vendo aqui, tá? Então, ó. E depois de pronto, ele vai ficar assim, ó. Com esse ponto aqui, que fica bem lindo. E aqui a gente para na carreira, onde a gente fez o ponto alongado, ó. É agora nessa carreira aqui que a gente já vai começar a fazer o contorno da nossa naninha aqui... Pra fazer todo o caimento dela, tá? Então, agora a gente vai vir aqui, ó. No último ponto, que eu fiz o ponto baixo normal aqui, ó. Eu vou fazer mais um ponto baixo pra virar. Tá? Agora, eu vou vir aqui na lateral e vou descer contornando aqui a minha naninha em pontos baixos, ó. Então, eu vou colocar um ponto baixo pra cada ponto que eu tenho, por toda a minha extensão aqui da naninha, ó. Vou só seguindo em pontos baixos por toda a volta aqui, fazendo o acabamento da minha naninha, ó. Então, eu venho aqui em cada intervalo de ponto, ó, e coloco um ponto baixo. Fazendo aqui todo o contorno. Tá? Ó. Então, eu vou contornar toda a minha naninha. Fechando todo o meu quadrado até chegar aqui nessa ponta de novo, tá? Então, vamos só fazer aqui o acabamento, então, em pontos baixos. E aqui, ó, pessoal. Toda vez que eu chegar aqui, ó, nas pontas da minha naninha aqui, ó, nos quatro cantinhos da minha naninha... Aqui eu tô no último pontinho aqui do cantinho, ó. Eu vou colocar dois pontinhos pra virar, tá? Então, toda vez que eu chego no cantinho aqui da minha naninha, eu ponho dois pontinhos em cada canto aqui da minha naninha, tá? Pra gente fazer... Pra gente virar o nosso trabalho aqui e dar um acabamento mais bonito nas pontas, tá? Então, em cada pontinho, vocês sempre façam dois pontinhos baixos pra virar. Chegando aqui no final, ó, fiz todo o meu contorno em pontos baixos da minha naninha. Agora, eu vim aqui, ó, cheguei nos dois pontinhos que eu fiz pra virar aqui, ó. Em cima do primeiro pontinho baixo que eu fiz dos dois da virada aqui que a gente iniciou, eu vou colocar o baixíssimo pra encerrar. Tá? Então, agora, a gente já vai começar a próxima parte aqui do acabamento da nossa mantinha com o fio verde, tá? Então, ó. Agora, a gente vai trocar de cor e fazer o acabamento aqui. Então, agora, eu vou vir aqui, ó, em qualquer canto da minha naninha, em qualquer cantinho aqui dos quatro cantos da minha naninha. Não vou vir ali onde eu rematei, vou vir um pouquinho mais pra frente. Que depois a gente já dá acabamento pra aquele fio que tá lá quando a gente vai passando, crochetando, tá? E eu vou vir aqui, ó, nos dois pontos que eu tenho da virada aqui, ó. É num desses pontos aqui que eu vou entrar, tá? Bem no ponto aqui da pontinha. Vou fechar a minha laçada aqui e vou subir aqui duas correntinhas pra valer pelo meu primeiro ponto alto, ó. Uma, duas. Então, aqui, ó, tenho três correntinhas no total, meu primeiro ponto alto. Vou colocar aqui no mesmo lugar mais um ponto alto, tá? Agora, eu vou fazer, ó, um, dois, duas correntinhas de intervalo e ainda no mesmo lugar eu vou colocar mais dois pontos altos. Um e dois. Aqui eu fiz um leque, tá? Agora, eu vou vir aqui no próximo ponto e vou continuar trabalhando pontos altos aqui, ó. Agora, eu vou fazer assim, ó, pra cada ponto que eu tenho aqui, eu vou colocar um ponto alto, tá? Contornando agora uma volta inteira aqui da minha naninha em pontos altos. Só trabalhando um ponto alto pra cada ponto baixo que eu tenho aqui por toda a extensão da minha naninha, ó. E quando eu chegar aqui na ponta, eu também faço o leque nas pontas, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui um ponto alto pra cada ponto até chegar lá no próximo, na próxima voltinha pra gente fazer o leque junto, tá? Então, ó, vamos só seguir fazendo aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto baixo que temos aqui. Tô chegando aqui, ó, na outra ponta, onde eu tenho os dois pontos baixos da virada aqui, ó, e é no primeiro ponto baixo desses dois da virada que eu vou fazer o leque, ó. Então, aqui eu vou fazer, ó, dois pontos altos, duas correntinhas, opa, desfiou meu fiozinho aqui, deixa eu arrumar de novo. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo ponto. E agora eu sigo trabalhando aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto de novo. E vou fazer aqui por toda a extensão, sempre ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, quando eu chegar aqui, ó, do outro lado, eu repito o leque nessa ponta e do outro lado eu repito o leque nessa ponta e sigo trabalhando nos demais pontos aqui, ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, vamos seguir aqui trabalhando o nosso acabamento aqui da naninha, ó, tá? Chegando aqui no final da minha volta de pontos altos, ó, fiz todo o contorno aqui da naninha em pontos altos. Agora, a gente vai vir aqui onde a gente iniciou na terceira correntinha, ó, uma, duas, na terceira correntinha. Vamos puxar aqui o nosso ponto baixíssimo e aqui a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. A primeira correntinha vai ser o meu ponto baixo, as outras duas é de separação. Vou vir no próximo ponto alto aqui, ó, e dentro do ponto alto eu vou colocar um ponto baixo. Duas correntinhas, uma, duas. No intervalo aqui do lequezinho que eu tenho, eu vou fazer dentro do leque um ponto alto, duas correntinhas, no mesmo espaço do leque mais um ponto alto e duas correntinhas. Agora, eu vou começar a trabalhar nos pontos baixos, ó, ponto baixo, nos pontos altos, desculpa, um ponto baixo, duas correntinhas, no próximo ponto baixo. Vai ser essa sequência aqui por toda a minha manta, ó, é um ponto baixo separado por duas correntinhas, ó. Duas correntinhas, próximo ponto baixo. Duas correntinhas, próximo ponto baixo. E assim eu vou seguir aqui por toda a minha naninha, tá? Fazendo a última carreirinha de acabamento aqui bem simples, é só um ponto baixo separado por duas correntinhas. Um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. É só esse daqui o acabamento da nossa naninha, tá? Assim a gente vai fazer aqui pra toda a extensão da minha naninha, esse acabamento, tá? Vamos seguindo assim, então, por toda a naninha. Ponto baixo, em cima do ponto alto, duas correntinhas de separação, próximo ponto baixo, tá? Vamos seguindo assim, então, por todo o nosso trabalho. Finalizando aqui a nossa volta, então, fiz toda a última volta do acabamento aqui fazendo ponto baixo e duas correntinhas. Tô chegando aqui no final, ó, fiz o meu último ponto baixo. Vou voltar aqui pra gente fazer junto aqui. O último ponto baixo. E as duas correntinhas. E agora, eu vou vir aqui, ó, em cima da primeira correntinha que eu fiz e vou puxar um ponto baixíssimo, cortar e rematar o meu fio aqui, tá? Porque é só isso daqui a naninha, tá? Já vou mostrar pra vocês o resultado aqui, tá? Então, aqui a gente agora só faz o arremate do fio e a nossa naninha ficou assim, ó. Aqui a barrinha fica bem babadinha, é assim mesmo que a gente quer, e ela fica bem macia, porque a gente trabalhou com uma agulha que deixou os pontinhos bem soltinhos, tá? Aqui na parte de baixo aqui, numa das pontas da minha naninha, eu costurei um lacinho com uma florzinha aqui, mas isso aqui é opcional, tá? Que nem eu já falei nos outros vídeos, os acessórios eu uso e vocês usam se vocês querem, tá? Então, eu colei aqui um lacinho de setinho pra combinar com todo o resto do meu enxoval e botei, costurei então também a florzinha aqui no miolo do lacinho, olha que fofinho que ficou. Pra combinar com todo o resto do enxoval, tá? Então, tá pronta aqui a naninha, ó. Só vou fazer aqui o arremate dos meus fiozinhos, né? E eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de fazer a dobrinha da minha naninha aqui pra botar junto com a minha popotinha, tá? Eu sempre dobro ela assim, ó, como se fosse um lenço, depois eu trago essa primeira ponta até aqui e essa outra ponta até aqui e faço essa dobra aqui que eu acho que fica bem lindo na hora de entregar. E daí aqui tá a minha hipopótama. E daí eu coloco ela na caixinha sentadinha assim, ó, em cima da naninha dela, na caixinha, tá? Ou se não vai na caixinha, vai num pacotinho, vocês podem embrulhar ela aqui, ó, que ela fica bem fofinha, só que a cabecinha pra fora aqui também fica bem fofinha, tá? Mas daí aqui a parte de embrulhar eu deixo pra vocês, eu só gosto de mostrar como que eu faço a dobra aqui que eu acho que fica bem lindo fazer essa dobra aqui na nossa mantinha, tá? Na nossa naninha. Então, finalizada mais então essa aula aqui que é bem facinha, né, gente? E é uma naninha de apego, tá, gente? Por isso que ela é pequenininha, macia, é aquela naninha pra criança carregar junto, tá? Então, concluída aí mais uma etapa então da nossa aula. Até a próxima!